Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo. Como vocês estão? Tranquilidade, tranquilo nesquilo de boa na lagoa. Hoje vamos falar aqui de um vídeo invertido da última vez, vocês pediram aí nos comentários, de jogos que são longos demais, que a galera odiou ou parte do público odiou por ser longo demais. Lembrando, né? Quando falam que o jogo foi odiado é porque teve parcelas do público que criticaram isso. Não que todo mundo odiou o jogo e papaplipos, entendeu? E também não quer dizer que esses jogos em questão são jogos ruins. E sim que teve momento que as pessoas falaram que podia ser menos, sabe? É um jogo que você sente que ele foi esticado assim para dar uma longevidade maior e não precisava, ele podia ser mais curtinho, sabe? Basicamente é isso aqui que a gente vai abordar. Jogos que foram aí parcialmente odiados pelo público porque eles eram grandes demais. E avisar para vocês aqui que está tendo um sorteio maravilhoso aí de Resident Evil 3, o remake. E para todas as plataformas, Xbox, PC, PS4. Então se você quiser participar e ganhar aí para a sua plataforma, basta seguir aí. O primeiro link está aí na descrição. Só vai lá, segue as regras certinho lá. Moleza, chuchu, show de bola. Então vai lá, participa aí. E vamos começar o vídeo. Lembrando, meus redes sociais estão passando aqui embaixo. Se inscreve no canal aí também e ativa o sininho milagroso aí do sucesso. Para poder receber as notificações e vambora falar dos joguitos longos demais. Longos igual essa introdução aqui maravilhosa. Vou começar minha lista aqui com o Underground da Vida. Aquele JRPG desconhecido da galera. A galera não conhece muito bem, sabe? Nunca ouvi falar, talvez. A maioria não. Byte and Kytos. E esse jogo aqui eu lembrei dele justamente por causa do 100% dele. De uma speedrun que deixa o jogo simplesmente enorme. Ele é desnecessariamente grande. Mas, preciso colocar uma exceção aqui. Que ele é um jogo grande demais. E o que despertou ali um pouco de frustração nos seus jogadores. Para quem quer pegar os itens, quer fazer o 100% do jogo. E eu vou explicar o porquê disso. E o porquê é desnecessário esse tamanho do jogo. Byte and Kytos é um jogo bem peculiar. Ele é um jogo de RPG bem massivão ali por turnos. Entretanto, ele mescla ali o uso de cartas no combate. Você tem cartas ali, né? E você tem um número limitado de cartas ali que você pode usar. Então, ele faz essa mescla, né? Ele mescla um combate que parece de turno. Mas que você tem cartas, cartas coletáveis aí. Que servem para poder atacar no jogo e derrotar o inimigo. Enfim. Esse jogo, ele tem um sistema também bem diferente dos itens dele, dos Magnus. Que é o envelhecimento. Ou seja, você tem um item, sei lá, uma batata. A batata, depois de 5 horas ali você jogando. Ela se transforma em comida podre. Os itens envelhecem. É basicamente isso. Então, dependendo do tempo que ficar no seu inventário. O item pode se transformar num outro item. Legal. O problema é que existem itens que demoram demais. Tipo, tem item que leva 18 horas para envelhecer e se transformar num outro item. E, ao contrário do que? Você pode estar pensando, não. Ele não pega o horário do videogame. O jogo tem que estar aberto por 18 horas para tal item mudar. E aí que chegamos na loucura, loucura louca. Para quem quer pegar todos, ver todos os itens envelhecer. E fazer o 100% nesse jogo. Porque existem itens com tempos absurdamente enormes. Por exemplo, a gente tem ali a palha. Uns pedaços de palha que se ficar 100 horas no seu inventário. Ou seja, 100 horas com o jogo aberto. Ele se transforma num item chamado boneco de voodoo. Não me pergunte como palha vira boneco de voodoo 100 horas depois. Mas no jogo vira. E é isso. Mas tem itens que demoram muito mais. Que é o caso do incrível shampoo. O shampoo para poder virar um item chamado esplêndido hair. Cabelo esplêndido. Ele leva apenas aí, apenas singelas, 336 horas. Maravilhoso, né? O que não deixa já de ser um absurdo por si só. Muitos guias, inclusive, falam. Você tem que deixar o jogo aberto ali por duas semanas. Para você ter esse item. Então, é algo que é longo, demasiadamente, desnecessariamente demais, né? Então, é óbvio que quem quer fazer 100% sempre critica muito. E pega um ódio por causa disso. Porque não é muito justo, né? É sacanagem esse tempo todo para se transformar num item. Bem, talvez o jogo mais que apareceria nos comentários se eu não falasse seria Death Stranding. Death Stranding dividiu o público de uma forma tão absurdamente louca que é sensacional. Inclusive, temos a história de Death Stranding aqui no canal. Se você não assistiu ainda, assiste a história completa. Enfim, é um jogo que eu, particularmente, gostei de jogar. Mas, eu sei que tem determinados momentos que eu olhava e falava Kojima, pra que isso, cara? Parece você na redação do Enem, enchendo linguiça. Repetindo umas paradas que você não precisava repetir para ter mais linha na redação. É esse o sentimento que eu tive em Death Stranding. Death Stranding tem uma mecânica diferente. Talvez que não agrade todo mundo. Mas, que ele poderia ser encurtado bem mais o seu tempo. Poderia. Porque ele tem trechos, ele tem momentos, ele tem áreas de mapa ali que não precisava daquilo. É simplesmente muito maçante. Você faz coisas que parece que você tá fazendo a mesma coisa o tempo todo. E eu não falo só de andar. Eu falo, tipo assim, tem uma área lá, que foi a área que começou a ficar bem maçante pra mim, que foi a área da neve. Que você tinha que subir montanha com pouca visão. Velho, era muito chato. Aí quando você achava que acabou, tinha mais lugar pra ir. Te mandava pra ir pra mais lugar. Você falava, mano, desnecessário. É muito desnecessário, sabe? Então é um jogo que foi bem criticado. Além dele ser um pouco diferente de sua mecânica que nem todo mundo gostou. Ele é desmaziadamente grande. E enroladamente grande pro seu tamanho. Ele não precisava ter tudo aquilo. Tem muitos trechos do jogo que poderiam facilmente ser cortados. Que não fariam falta. Sinceramente, não fariam falta na história total do jogo. É basicamente isso. É muito estranho. Deixa aqui nos comentários se você gostou ou não. Eu particularmente gostei de Death Stranding. Mas eu entendo que não é um jogo pra todo mundo. Eu entendo que muita gente não gostou. E não vou te criticar por não ter gostado. É óbvio, né? Outro jogo aqui que ficou muito grande. E teve bastante gente que criticou. Principalmente pelo tipo de jogador, talvez. Foi Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed, ele é um jogo que não é tão grande assim, né? Porém, com os últimos, o Orange e o Odyssey. Puxando cada vez pro lado RPG. Consequentemente, esses jogos ficaram mais massivos. Maiores e por aí vai. E o Odyssey foi meio que o ápice disso. É um jogo grande. Tem bastante coisa pra fazer. Mas que foi criticado. Por muita gente falar que teve momentos. Que dá aquela canseira, né? Você fica meio exausto. Porque o jogo, ele se dá uma longada, né? Ele se estica bastante. E eu acho que eu entendo quem critica isso. Por um grande motivo. Que é a moda que alguns jogos da Ubisoft estão pegando. Que é o quê? O Assassin's Creed, ele tem missões principais e missões secundárias. E, por exemplo, tem a missão principal que é nível 30. Se você tá nível 28, já é o suficiente pra você passar mal. Você passa mal na missão. 27, velho. Já era. Tipo assim, pouca diferença de níveis. É o suficiente pra aquela missão se tornar extremamente difícil, cara. Isso mesmo no normal. Então, o que ele faz? Ele coloca sidequests no jogo. Que acabam virando quests obrigatórias. Você precisa fazer aquelas sidequests. Você precisa fazer algumas coisas ali. Que te dê experiência pra você poder conseguir tancar a missão que vai vir pela frente, né? Então, isso meio que deixa o jogo mais massivo, assim. E você com pouca opção de escolha. Você se sente um pouco com as mãos atadas. Pelo menos é o que eu sinto. Então, é isso aí, mais ou menos. Você tem que upar o bonequinho pra poder conseguir avançar no jogo, né? E o maior problema disso é que, por mais que as sidequests sejam show de bola, realmente. As sidequests são boas, te prendem. Não é todo momento que você quer fazer sidequests. Às vezes você quer rushar um pouco mais no jogo. Você não tá no clima de fazer sidequests. E aí, o jogo te obriga a fazer isso. E você começa a se sentir meio empurrado. Parece que o jogo tá ficando mais longo. Dá essa sensação. E eu acho que é isso que acontece, né? No Orange acontece isso. No Odyssey acontece isso muito mais, porque ele é maior. Os mapas são maiores. Tem muito mapa, muita coisa nos mapas. Você começa a ficar meio... Opa, o que eu faço aqui? Eu quero explorar tudo. Mas, mano, coisa pra suxuba. E aí, o jogo dá essa sensação de ser mais longo do que ele já é. E parece que fica um pouco mais maçante. Porque você não consegue controlar muito o seu ritmo de gameplay. Sendo forçado a fazer as sidequests do jogo. Eu, particularmente, eu gosto. Eu tô acostumado bastante com RPG, né? Mas quem não tá muito acostumado com isso. Ou quer editar um pouco mais o seu ritmo. Acaba ficando bem bolado com o Assassin's Creed Odyssey. Alien Isolation. Alien Isolation é um jogo de usar fraldinha, né? Senão o breuquinho fecha muito. Joguinho assustador bonitinho do Alien. Com uma campanha que dura entre mais ou menos umas 20 horas. Talvez alguns 25, dependendo da dificuldade aí. Um jogo que tá bem difícil. E ele foi reclamado por ser muito longo. Embora, se você for parar pra pensar, 25 horas não é um jogo muito longo. É um tempo mediano, né? O grande problema é como se aproveita esse tempo, né? Então dá aquela sensação de longo. Por causa que o Alien, ele não aproveita muito esse tempo gigantesco. Sendo que ele se arrasta muito e poderia ser mais curto. Sem ter esse sentimento de que o Joguco se arrastou, sabe? Porque existem muitos momentos, principalmente na parte final, que ele vai ficando um pouco mais repetitivo. Tem uma missão lá, por exemplo, que você tinha que achar, entrar em contato. Eu não lembro direito. Mas eu sei que você saía da nave ali usando a roupa espacial. E, cara, era uma lentidão pra andar. Então tem uns momentos que era meio arrastado. Principalmente mais pro final, né? Que as coisas se tornavam um pouco mais repetitivas. Você tinha que ir e voltar, às vezes, em lugares pra realizar a missão. O que se tornava meio maçante. Porque você tinha que ir devagarzinho, né? Abaixadinho, senão você já sabe, né? Já era. Alienzinho pegava o popô. E aí, né? Acabou que ele se tornava meio repetitivo e arrastado. Embora eu ache um jogo excelente. Com uma ambientação excelente. Essas 25 horas dele meio que se torna maçante. Então o jogo foi criticado por muita gente por ser muito longo por causa disso. Desses momentos que dava a impressão de estar enchendo linguiça em determinados pontos do jogo. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Beijo no popô. E fui!